Olá, limpe a sua mente, peça aos seus mentores e guias espirituais sabedoria e boas energias. Inspira, respira e escolha entre as opções 1, 2 ou 3. Aos que escolheram a opção de número 1, é sim! Esse novo amor tem como característica o senso de proteção, vai lhe passar muita segurança. Não é um homem que gosta de brincar com o sentimento dos outros, será um relacionamento muito próspero. É um novo amor que já se encontra estável economicamente. Aos que escolheram a opção de número 2, é sim! E esse novo amor já faz parte do seu ciclo social. Esse relacionamento vai gerar ótimos frutos, momentos de alegria, celebração, uma sintonia incrível entre vocês. Grande chance desse novo pretendente já possuir filho. Grandes possibilidades desse relacionamento se tornar algo realmente mais profundo, com casamento e filhos entre vocês dois. Deixe fluir naturalmente. Aos que escolheram a opção de número 3, sim! Mas as cartas revelam que você já possui um amor. O tarô lhe recomenda que você se resolva primeiramente. Não vale a pena iniciar um novo relacionamento com um pensamento em um antigo. Não devemos fazer o sentimento do outro de brinquedo. Esse novo amor que vai surgir na sua vida tem de tudo para dar certo. E ele demonstra muita maturidade e inteligência. Ao primeiro sinal de que ele está sendo enganado, ele vai partir. Pense! Melhor um na mão do que dois voando. Melhor um na mão do que dois voando.